O Deus rodeado de glória És adorado Vinte e quatro horas O ser afins caiu Santo, Santo Incansavelmente Santo, Santo E eu O homem tão falho E de mim E pros lábios O que o Deus Falou Assim Vinde Importante Em mim Então me toca Com essas Praças do local E me transforma Vem me purifica Então me toca Com essas Praças do local E me transforma Vem me purifica Vem me purifica Vem me aqui Estou disponível Então Vem me Ame Que tristeza Nos livros Vem me Sabe Vem me 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 Somente pra tua glória Quem não me toca com essas braças loucas E me transforma bem e purifica Quem não me toca com essas braças loucas E me transforma bem e purifica Desde aqui, estou disponível, então usa-me Me fez exclusivo só pra te servir Em minha vida Como de perdão Para o teu chamado Se me der junção Para ser um barco pra tua glória Somente pra tua glória E me transforma bem e purifica E me transforma bem e purifica E me transforma bem e purifica Em minha vida É que o futuro real É que a vida É que o futuro real É que a vida É que o futuro real É que a vida derivative Exclusivo de Deus, eis-me a mim Nação santa, santa Eis-me a mim Exclusivo horrível, então o caminho E fiz exclusivo só pra te servir Meu Deus, eis-me a mim Eis-me a mim Estou disponível, então os abrimos Me fiz exclusivo só pra te servir Meu Deus, eis-me a mim Como dizer não Para o meu chamado Se me deste o som Para ser o salvo pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória 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 Obrigado.